Música Esses são os códigos das minhas ilhas do MySingMonsters Se você quiser ver mais vídeos como este, passa na aba de playlists do canal Tem várias playlists de vários tipos de vídeos sobre MySingMonsters e outros jogos Então, vamos para o vídeo Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Ataí de BR, galera, é um prazer Mais um vídeo pra vocês, mano E nesse vídeo, galera, eu vou trazer aqui algumas especulações da comunidade Sobre as próximas novidades que vão estar vindo aí no MySingMonsters Agora chegando com o fim da Season of Love A gente pode estar teorizando o que pode estar vindo aí no futuro do jogo Lembrando que as coisas que eu vou dizer aqui nesse vídeo são apenas teorias e especulações Então não leve isso como uma verdade, tá? Então pode ser apenas teorias, pode ser outras coisas ou pode significar nada O que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Então a gente tem que voltar lá pra Season of Love Que acabou ontem de ontem, eu acho, né? E lá na Season of Love, a tela de carregamento Lá no fundo, até o Carlos, né? Tinha feito um vídeo sobre isso E o MySingMonstersPockGamer também tinha feito, né? Um vídeo sobre isso É que lá no fundo da tela de carregamento da Season of Love de 2021 Tem o Reef, né? E tem um clarão verde com azul e dourado Que é muito forte Então com essa luz verde no fundo da tela de carregamento Além das especulações do Fantôminho Épico Também algumas pessoas estavam falando que poderia ser o evento de São Patrício E pra você que não sabe, o evento de São Patrício É um evento comemorado lá na Irlanda E lá, né? O símbolo desse evento é um carinha com a roupa verde Com a cartolinha verde Tudo verde, né? O símbolo do evento é verde É tudo verde Trevo de quatro folhas E potinhos de ouro Então por isso que teria, né? O clarão verde com dourado Mas aí vocês podem falar que esse clarão verde Pode ser o arco-íris do fundo da Ilha de Ar Se você olhar bem, cara No fundo da Ilha de Ar tem sim um arco-íris na Ilha de Ar E na Ilha de Ar espelhada Mas essa cor verde não é tão forte E não é desse jeito que aparece, né, cara? Lá na tela de carregamento Então não é o fundo da Ilha de Ar Tá, mas Fire, isso pode ser qualquer coisa Sim, cara Pode ser simplesmente que eles decidiram colocar um verde ali Por causa do Reef e tal Mas uma coisa que me chamou bastante atenção É que a BBB, né? O Mais Segui Monsters publicou no Twitter deles Uma imagem do Beijo Bicota Épico Segurando uma placa E nessa imagem tinha duas decorações da Season of Love E atrás de uma delas Tinha um pedacinho Uma sirueta verde E se vocês olharem bem pra essa decoração Vocês podem ver Que atrás dela Não tem nada verde E vocês podem até dizer Que pode ser um desses corações verdes Que ela solta pela boca, né? Mas se você olhar bem Não parece nem um pouco um desses corações E a cor verde dele é bem mais forte Que a cor verde dos corações Sem dizer que toda decoração está embaçada Menos esse pedacinho verde E anterior a isso Eles tinham postado Uma imagem da Ilha de Ar Com um Beijo Bicota E alguns monstros raros e épicos ali, né? Perto do Beijo Bicota E o fundo verde não estava lá Sinuando, né? Mostrando que a Ilha de Ar Realmente não tem esse fundo verde Então esses foram os easter eggs Referentes ao Dia de São Patrício, né? Que pode estar vendo aí Pode estar vindo, né? Um evento aí de Dia de São Patrício Com um sazonal E eu não sei que ilha Que iria estar esse sazonal, né, cara? Eu acho O chute meu Acho que o Carlos Falou também no vídeo dele, né? Que é na Ilha das Fadas Mas a gente ainda não pode Estar sabendo Se realmente vai ter esse evento, né, cara? E lembrando também Que o Dia de São Patrício É dia 17 de Março E o Dia da Páscoa É dia 4 de Abril Então é bem perto Os dois eventos Eles são bem pertos Um do outro Então eu fiquei meio Com o pé atrás Por causa disso Eu acho que eles não iriam colocar Um evento sazonal Em cima do outro Eles podem ter bem Colocar antes, né? Colocar o evento mais adiantado Mais cedo pra gente Que seria incrível Se tivesse um evento sazonal A mais no jogo Mas então agora falando Do Sera Brother Épico É a Sirueta Que ficou do lado do vídeo lá, né? Que saiu do Fantominho Épico Tem a Sirueta do Sera Brother Vocês olharem assim Vocês veem a Sirueta dele, cara Então é quase certeza É quase confirmado Que vai vir aí O Sera Brother Épico no jogo Na verdade Ele pode ser um dos próximos épicos aí Que vai vir Porque como já viu O Fantominho Épico Mano É certeza que vai vir Os outros Eteros Épicos no jogo E uma coisa também Que pode estar sinuando isso É que o Sera Brother Seja verde Não sei Mas também pode ser isso, cara Já que tem vários easter eggs E tem a Sirueta do Sera Brother ali Parecida com a do Sera Brother, né, cara? Então o Sera Brother pode ser verde Ou talvez isso tudo Pode ser uma viagem Da galera da comunidade E até mesmo a viagem minha De estar acreditando nisso aqui Mas se for pela minha opinião, cara Vai ser muito bom Se tiver um Sera Brother Épico Se tiver um novo sazonal Porque nós tivemos um sazonal novo Só em 2019 lá, né? O sazonal que saiu Que foi o Gluglubassa Então se a gente tivesse um novo sazonal Cara, seria incrível Eu iria gostar muito E o que vocês acham? Vocês acham que Pode estar vindo algum desses dois? O Sera Brother Épico É certeza que vai vir Mas e o sazonal? O novo evento sazonal? Vocês acham que pode estar vindo o jogo? Comentem embaixo nos comentários Se vocês acharem Que realmente pode estar vindo aí Comenta também o que você achou Da Season of Love Se você gostou do evento Se agradou você Ou desgradou Que nem foi comigo no Natal Que o Natal não me agradou muito Mas a Season of Love Foi um dos melhores eventos Até hoje Do MySing Monsters Se vocês discordam Do que eu estou dizendo Aqui no vídeo, galera Vocês podem ficar tranquilos Eu só estou teorizando Só estou falando coisa aqui Então isso aqui Não pode acontecer nada Ou pode acontecer também Mas é só especulação Eu peguei a teoria do Carlos Peguei a teoria lá Do MySingG Monsters Pock Gamer também Então com certeza Eu vou deixar o link Dos dois vídeos deles aí Na descrição Na verdade Vou deixar nos comentários Fixados pra vocês Tranquilo Eu não vou me esquecer Vou colocar sim aí Pra vocês verem Mas então Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, cara Deixa o like aí Se inscreve no canal Fui, galera Falou!